Tem gente que come bacalhau o ano todo, mas é nessa época do ano que ele reina absoluto nos mercados e supermercados. Nesta loja do Mercado Central, por exemplo, a venda na Semana Santa aumenta 5 vezes. Mas afinal de contas, o bacalhau é um peixe ou é um modo de preparo? Será que se eu salgar uma sardinha, ela vira bacalhau? É isso que nós vamos saber hoje com o chefe Cristóvão Larussa, português, que depois de nos ensinar a escolher o bacalhau, vai também ensinar uma receita. Mas antes, eu vim saber do seu Geraldo, que é o rei do bacalhau nessa cidade. Onde é que está a cabeça do bacalhau, seu Geraldo? Não, não é. Continua lá. Ela não chega no Brasil? É, o valor é muito alto. O preço vai tomar o bacalhau, é muito pouco. Chefe Cristóvão Larussa, afinal de contas, o bacalhau é um peixe ou é um modo de salgar o peixe? Pois é, Daniela, isso é uma grande controvérsia que tem, não é? Na verdade, para nós portugueses, o bacalhau é um peixe. Mas, na verdade, é uma família de peixes que se pode enquadrar dentro do nome bacalhau. Sendo que o principal, e que para nós consideramos o bacalhau, é o gado de morrua. O bacalhau do Atlântico Norte, que é pescado desde a Grunelândia até aos mares da Noruega. Mas depois temos outros peixes que, salgados e curados, podem ser vendidos com o nome de bacalhau também, apesar de não serem bacalhau. Mas quando sai da água, ele não está salgado? Quando sai da água, não está salgado. E é aí que entra a técnica portuguesa, não é? Que é a salga e, posteriormente, a cura. O bacalhau de cura portuguesa é a grande diferença para o bacalhau, que é salgado na Noruega e é vendido para outros países, como Itália, Espanha e França. A diferença do bacalhau português é que ele, para além de ser salgado, ele é depois curado, seco, durante pelo menos três meses. Portanto, ele não é vendido salgado verde, que normalmente se chama o peixe quando ele é só salgado. E o mistério da cabeça do bacalhau? Bom, a cabeça do bacalhau, os portugueses consomem muito lá em Portugal. Não é um produto que vá para a exportação porque o mercado interno acaba para absorver não só as cabeças, que são muito apreciadas, mas também as línguas, as bochechas e até mesmo os chames, que é uma bexiga anadatórica que os bacalhau têm e que é muito consumido em Portugal. Faz uma ótima feijoada com os chames de bacalhau. Aqui na banca do Sr. Geraldo, nós temos dois tipos. Temos o gado de uma rua, portanto, o bacalhau legítimo do Atlântico Norte e o site, que é um peixe salgado, seco também, que pode substituir o bacalhau, que tem um custo mais inferior, mais em conta do que o gado de uma rua. Enquanto o bacalhau, portanto, vamos falar do gado de uma rua, do bacalhau legítimo do Porto. Tem duas coisas que são essenciais e que aqui no Brasil precisa-se começar a entender um pouco mais. É natural que o peixe tenha pele e espinhas. A pele e a espinha vai conferir muito sabor ao bacalhau. Então, o bacalhau é um peixe muito magro. O colágeno dele, a gelatina que ele tem, fica, sobretudo, entre a pele e a carne. Quando nós tiramos a pele, nós tiramos boa parte do sabor do peixe. Por exemplo, aqui no Sr. Geraldo, nós temos duas possibilidades. Temos a possibilidade, por exemplo, do bacalhau já limpo, sem pele e sem espinhas. Portanto, com uma boa cor, a gente vê, para escolher o bacalhau, a cor tem que ser uma cor mais palha. Não ter aquele mito de que o bacalhau tem que ter uma cor branca, porque cor branca quer dizer que o bacalhau está mais verde. Então, mais verde quer dizer menos sabor. Então, uma cor mais de palha. Mas, preferencialmente, escolher um bacalhau com pele e com espinhas. Assim, então, é melhor para comprar para o sabor. Para o sabor. Não tirar a pele e as espinhas no processo de confecção. De salga também não? De salga nem pensar. Portanto, quando for à sua banca, pede para o seu fornecedor cortar as postas. E de salgar, ou melhor, fazer a de molho do bacalhau, que é outra coisa que é um conceito diferente. Não é só de salga. É preciso re-hidratar o bacalhau. Porque, quando nós compramos uma peça deste tamanho, quando pomos na água e fazendo a de molha certa, ele vai aumentar de 30% a 50% o peso dele. Portanto, nós estamos a devolver de novo ao peixe a água que ele perdeu durante o processo de cura. De salga e de cura. Temos também a possibilidade, de uma forma mais econômica, de comprar o bacalhau já desfiado. Portanto, normalmente, são as abas do bacalhau e partes menos nobres que são desfiadas e são vendidas dessa forma. Alguns pratos nós podemos fazer assim, como por exemplo um bacalhau a brazo, um bolinho de bacalhau. Não se justifica, estamos a comprar postas altas nem postas baixas. A principal preocupação na hora de fazer um bacalhau é temperatura. Como eu disse anteriormente, o bacalhau tem pouca gordura. Então, não pode sofrer temperaturas muito altas, senão ele vai ficar seco, ressequido e vai virar aquela bucha na boca difícil de mastigar. E, principalmente, se ele for comprar salgado seco, uma demolha adequada é fundamental. Não só pela questão do sal, mas para reidratar e trazer aquela água toda que ele perdeu durante o processo de cura. Olá a todos. Então, já sabemos comprar o nosso bacalhau, escolher como é que deve ser. E vamos então agora preparar uma receita típica de Lisboa, da minha região. Para essa receita, eu escolhi, vamos usar o bacalhau desfiado. Ele é um que tem um preço melhor. Para além do bacalhau, claro que está, vamos usar batata palha. Então, batata palha, vocês podem comprar ou fazer a batata vocês mesmos. Super simples de ser feita. Sal, azeitona portuguesa laminada, alho, ovos, salsa, cebola. Então, super simples. Para a batata, se vocês optarem por fazer a batata em casa, eu aconselho-vos a usar essa variedade de batata, batata suja ou binge, que é uma excelente batata para fazer ela frita. E temos também, claro está, o azeite e a pimenta do reino. Vamos então fazer o nosso prato. Bom, já temos os nossos ingredientes, vamos começar por fazer um refogado de cebola e alho. Então, um pouco de azeite na nossa panela. Deixar ele esquentar bem. A nossa panela já está quente, bem quente. O azeite também. Vamos começar então por colocar a nossa cebola. É importante que o azeite esteja bem quente na hora que formos a cebola. E colocamos agora um pouco do alho também. Vamos deixar refogar até a cebola começar a ficar transparente, sem ganhar muita cor. A nossa cebola já refogou, começou a ficar transparente, sem ganhar cor. É o momento de adicionarmos então o nosso bacalhau. Lembrando que o bacalhau foi só salgado e ele é desfiado à mão, até ele está cru ainda. Quer dizer, ele já sofreu um processo de cura, então ele já não está 100% cru. Refogamos junto. Então o bacalhau aqui envolvemos bem para que ele vá puxando o azeite. Controlamos o fogo. E vamos agora bater ligeiramente os nossos ovos enquanto o bacalhau está refogado. Vamos adicionar agora a nossa batata palha também. O bacalhau já refogou. Vamos envolver mais uma vez, envolver tudo. A nossa batata palha já está, perdeu a crocância, já está mole. Então é o momento de nós adicionarmos os ovos. Vamos primeiro temperar os ovos com um pouco de sal e pimenta. Lembrando que se vocês comprarem a batata palha já pronta, ela já tem sal. Então neste momento colocam menos sal. Se fizerem a batata junto, se fizerem a batata em casa, então aí sim podem colocar um pouco mais de sal. Neste momento a fase mais importante é baixar o fogo, a temperatura mais baixa e envolver tudo. Nós queremos que o bacalhau abraça e ele tenha que ficar cremoso, sem ficar seco. Portanto a temperatura quase da panela, onde ele está, vai ser suficiente para cozinhar os nossos ovos. Então nós queremos um bacalhau, como vocês estão a ver, bastante cremoso. Portanto, está pronto. O ovo está a cozinhar. Vamos adicionar então agora a salsa. E a nossa azeitona laminada. Está pronto o nosso bacalhau. É importante que ele seja servido e consumido o mais rápido possível para manter a cremosidade dos ovos. Bom, o nosso bacalhau está pronto, o bacalhau abraço. Esta é a minha sugestão para vocês, para a vossa Páscoa. Como vocês viram, um bacalhau super fácil de fazer e muito, muito saboroso. Tenho a certeza que vai agradar a todos vocês. Até breve e uma boa Páscoa para vocês.